Fala, cavaquinista! Eu sou o Léo Soares e nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês três clichês cavaquinísticos que todo cavaquinista tem que saber, que provavelmente você já ouviu alguém fazer e vou passar aqui pra vocês nos detalhes. Ficam aí então três dicas pra você dar uma diferenciada no seu som, aquela brincada, né? Antes da gente começar, não esquece, lançamos recentemente o nosso novo curso, o método TAC, teoria aplicada ao cavaquinho. Onde você que tá aí vai entender toda aquela parte teórica que você precisa pra se livrar das cifras, pra entender o campo harmônico, pra entender uma escala, pra conseguir tocar as escalas aqui no braço do seu cavaquinho, pra começar de fato a entender sobre o instrumento. E não apenas tocar uma música, pegar ali, olha, eu sei isso daqui, sei o que é o Ré menor, o Sol com sétima e o Dó. Não sei mais nada. Então, tudo isso, tudo o que você precisa, você aprende aqui comigo no nosso novo conteúdo, link aqui na descrição. Método TAC, teoria aplicada ao cavaquinho. O conteúdo que vai transformar a sua forma de tocar cavaquinho. E aproveita que tá no valor promocional ainda de lançamento. Link aqui na descrição. Agora, vambora pro vídeo. Mas antes, não esquece, deixa o like, comenta e se inscreve. Pessoal, no detalhe pra vocês, o braço do cavaquinho bem pertinho, do jeito que vocês estão acostumados, né? Pra vocês conseguirem entender tudo que eu tô tocando. Lembrando, o nosso novo curso, galera, ainda está no valor promocional. Então aproveita, você que quer entender campo harmônico, se livrar das cifras, quer entender o conceito ali do 2-5-1, tudo, tudo isso, passo a passo, é o conteúdo mais completo que a gente já fez. O link tá aqui na descrição. Vamos lá. Primeiro clichê, o primeiro, como posso dizer, a primeira firula que a gente vai pegar e ao mesmo tempo é um clichê muito usado. É o seguinte, a gente vai usar o acorde de sol com a sétima maior e sol com sexta. Pode fazer o sol maior aqui também e o sol com sexta desse shape. Mas eu vou fazer o sol com a sétima maior e sol com sexta. Antes, vamos ouvir esse áudio aqui do cavaquinista do Pixote tocando. Olha só. Olha só que legal. Olha que legal. Vamos fazer junto agora. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, galera. Para vocês, quando for pegar, aparecer qualquer uma situação assim, o que você precisa entender primeiro? Tenta reproduzir com a boca. Estou fazendo o sol com a sétima maior e a jogada tá na sexta. Aqui, ó. Sétima maior e sexta. E eu fico aqui, pô. Dá um sol maior. Dependendo até se você sabe qual música que é, dá para você pegar, né? Dica para você que é iniciante. Tem dificuldade em fazer isso daqui. Treina muito exercício de digitação para o dedo 3 e 4, galera. Não tem jeito. Tem que treinar. Lá no curso tem vários. Tem que fazer. Tem que fazer em cima do metrônomo. Ó. Não tem para onde fugir, galera. Senão fica muito. Senão fica mais difícil do que já é. E aí, depois, você vai ter o domínio e controle do seu dedo 4 a ponto de não ter nem que tirar ele. Ó. Já na parte da batida da mão direita, pega a ideia do groove. Seria o groove. Tá. Tá. Tum. Tá. 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 Ó. Tá. Tá. Tá vendo? Me perdi aqui, ó. Tá. Pode fazer o sol maior também e o sol com sexta, que vai ficar assim, ó. Tem que ter esse domínio no dedo 4, galera. Não tem jeito. E isso daqui você pega fazendo exercícios de editação. Então, essa primeira jogada da sétima maior, eu vou fazer aqui de um jeito diferente para o nosso segundo clichê. Para a gente pegar a nossa segunda parte, que seria isso, só que no Lá maior. Vamos colocar numa música aqui, ó. Ó. Nos braços de outra pessoa. Ó. 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 Reparem que eu fiz o ciclo sétima e fiz basicamente com a batida como se eu tivesse fazendo isso aqui, ó. Nos braços de outra pessoa Opa, aqui ó Não, eu não estou A batida Tá vendo? Eu continuo fazendo esse movimento Então fica aí até uma dica de batida Essa dica já vale o seu like, o seu comentário E no nosso curso Procura da Batida Perfeita Você aprende o padrãozinho da levada de samba e pagode Levada floreada E tem um grupo de suporte pra tirar as dúvidas comigo Todos os links de todos os cursos estão aqui na descrição, galera Vamos lá, então primeiro Sol com a sétima maior Sol com sexta O segundo, lá e lá com sexta Que você pode cromatizar, obviamente, né galera? Isso aí eu não preciso nem falar Aqui ó Se quiser fazer no lá maior No lá com a sétima maior No fá maior Tá vendo? Aqui fica mais fácil Você não precisa nem Só tirar, né? Só fazer aqui ó A sétima tá aqui Você tirou Sétima sexta Ou dá pra fazer assim ó Só colocando aqui O fá E tirando O fá O segundo é no lá Que dá pra você cromatizar E fazer aqui ó Aqui ó Dó maior Ré maior Mi maior Fá maior Né? Dá pra fazer aqui Dá pra fazer aqui também ó Olha só que legal Tá vendo? E a gente tirou isso daqui Daqui ó Da onde que surgiu Da onde que veio vindo Tudo isso daqui, né? Então galera Essas são dicas valiosíssimas Que vocês Quando tem um acompanhamento O suporte de alguém Que já passou por isso Que consegue pegar isso De uma forma mais fácil Você aprende E evolui Muito mais rápido Por isso é tão importante O acompanhamento de um curso Você ter alguém Que já passou por isso aí Um professor Alguém pra te instruir Isso faz toda a diferença E o terceiro galera É isso daqui ó Lá maior Quando eu tiver aqui Por exemplo em lá Eu vou fazer no dó Ó Quando uma firulinha Em cima do dó maior Vamos pensar no dó Em pestana A gente vai fazer a pestana aqui ó Aí eu vou contar Uma, duas, três Na corda de cima Tá vendo? E vou tocar um slide Pegando a Aqui no caso 27 e 15 E vou arrastar pra frente ó Ó Aí eu vou tocar aqui A nota Sol Aqui a nota Fá sustenido Com slide pro Sol E depois posso bater aqui Na Ré zona Tá? Vou fazer como se fosse No Lá maior aqui Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Ó Ó Então aqui ó E aí você escolhe o tempo Ele sabe como que é Se fosse Ele é bem parecido Com esse daqui ó Né? A premissa é a mesma A gente parte aqui E faz Um Um slidezinho Da quarta aumentada Até a quinta Pega aqui né ó O dó sustenido Até a quinta E pega Ré E Ré Aqui a mesma coisa Si bemol Ó Dó maior Dó maior aqui ó Ó Entenderam galera? Ó Espero que você curta esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Não esquece Quer aprender cavaquinho? Método TAC Pra você dominar a teoria Campo harmônico Formação de acordes Pra você que tá começando É o nosso curso A Procura da Batida Perfeita Eu sou o Léo Soares E esse foi mais um vídeo aqui No nosso canal Valeu? É Fui!